Há 15 anos, no ano de 2006, eu voltava ao Brasil depois de fazer doutorado nos Estados Unidos e fui lecionar na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. E uma coisa me chamava a atenção. Nos Estados Unidos, todas as faculdades de Direito têm uma série de revistas gerenciadas por alunos. Os professores publicam nessas revistas, mas os alunos gerenciam essas revistas e, de vez em quando, nelas publicam também. E, por conta disso, eu acho que não é exagero dizer que os alunos, ou muitos deles, estão, em alguma medida, muito envolvidos com a pesquisa. E aí, voltando aqui, puxando pela memória, no ano de 2006, então, me chamou a atenção que este não era o caso no Brasil de uma maneira geral. Eu logo percebi que o modelo americano não era replicável no Brasil. Por diversos motivos, mas há um principal que, muitas vezes, passa despercebido. O direito nos Estados Unidos é uma pós-graduação. Ninguém faz graduação em Direito. A idade média de quem começa a estudar Direito nos Estados Unidos deve ser uns 25 anos. Na verdade, se for fazer a média mesmo, como você pega muitos outliers, deve ter um monte de gente que tem 60 e tal, a média vai ser um pouco maior até do que isso. Mas, vamos dizer, o modo, a idade mais comum dos alunos que começam a estudar Direito nos Estados Unidos deve ser uns 25 anos. O aluno que faz Direito, como o Direito é uma pós-graduação, ele já estudou alguma coisa antes. Ou o cara é formado em Ciência Política, ou em Letras, ou em História. E, muitas vezes, em alguma coisa completamente diferente. Em Engenharia, em Biologia, em Física, em Química, o que for. Mas, essa é uma singularidade americana. É uma singularidade, não é dos países desenvolvidos, nem nada disso. É uma singularidade americana. Não é assim, pelo que eu sei, em nenhum outro país. Então, voltando aí de novo àquela minha época de professor recém-doutor, eu logo percebi que, sendo a idade média, ou mediana, vai, do aluno americano, muito diferente da idade do aluno médio, ou mediano, eu estou falando aqui mediano no sentido estatístico do termo brasileiro, por tabela, a maturidade desses alunos é muito diferente, e, obviamente, a bagagem é muito diferente. Mas, ainda assim, eu pensava, lá em 2006, que talvez fosse possível fazer alguma coisa no Brasil que se inspirasse num sistema que eu havia visto, que eu havia vivido e que eu havia admirado. Não a cópia, porque a cópia institucional raramente funciona, né? E, nesse caso, o motivo pelo qual ela não funcionaria, é óbvio, né? A circunstância é completamente diferente, né? Mas o que eu propus foi o seguinte. Eu propus ao Grêmio de Alunos, ao Grêmio Estudantil, que criassem uma revista dissente para publicar os melhores textos dos alunos e, na verdade, com sorte, o que eu secretamente esperava, os melhores textos dos melhores alunos. E, na época, na Faculdade de Direito da AGV, a ideia prosperou. E, em reconhecimento do meu empenho pela criação da revista dissente, os alunos, na ocasião, me convidaram a fazer um pequeno discurso em um evento lá que eles organizaram, um pequeno, modesto evento que eles organizaram para lançamento. E, hoje, eu encontrei aquele discurso. Eu vi a data. Eu o fiz há exatamente nove anos e dez meses. E foi a propósito desse discurso, justamente, que eu, enfim, acabei aqui conhecendo o Pedro. E, relendo esse discurso, eu entendo que o texto envelheceu bem. Tem coisas que a gente escreve e depois se arrepende e outras que a gente olha e fala faz sentido eu pôr esse texto na segunda categoria. E, por isso, o que eu queria fazer aqui hoje é reler esse texto, mas sem assustá-los, porque eu prometo que ele é curto. E o texto vai assim. Por que criar uma revista de alunos? A pergunta é inescapável. Já não existem no Brasil revistas jurídicas em número suficiente? Eu vejo três excelentes motivos para que a iniciativa que agora se inaugura seja mais do que justificada. O primeiro é que os artigos vão sinalizar algo sobre o nível de maturidade e desenvolvimento intelectual dos seus autores. E, no caso desses autores em particular, há algo importante. Será possível inferir alguma coisa sobre as faculdades que os estão formando. Soa um pouquinho frio, mas nesta vida também é preciso ser prático. Como se mede o sucesso de uma instituição de ensino? É uma boa pergunta. Pela qualidade e pelas publicações do seu corpo docente, sem dúvida, não é? Lembrarão os professores, nós professores, com um cabotinismo que não é nada inusual. Mas, certamente, isto não é tudo. Nós podemos pensar assim. Se uma instituição de ensino tem sucesso, então seus alunos hão de ser capazes de produzir coisas boas e úteis. Poder-se-ia objetar. Talvez, dos alunos de graduação não se deva, nem se possa, cobrar ou esperar muito. São apenas alunos. Mas é preciso parabenizar aqueles jovens que se aventuram a pôr no papel suas primeiras linhas. E, mais do que isso, será bom lê-los. Lê-los para saber algo sobre cada um deles. Mas lê-los também para inferir um pouco, pelo menos, sobre as instituições de onde vêm. Este é o meu primeiro ponto. Existe um segundo motivo pelo qual a revista de Sente é bem-vinda. Seu aspecto pedagógico. Publicando, o aluno pode aperfeiçoar aquela que talvez seja a mais importante técnica para um profissional do direito. A comunicação escrita. É bacana saudar cada aluno, dar-lhe os parabéns, dar-lhe um incentivo, dar-lhe um tapinha nas costas ou um abraço apertado. Mas a conquista do conhecimento, e mais do que isso, a conquista da habilidade de se expressar por escrito, é um longo percurso. Leva anos. É preciso perseverar, claro. Nada substitui o esforço individual. Mas às instituições cabe criar os meios que facilitem a vida do jovem. A revista de Sente pode ser um pedaço pequeno desta gigante tarefa. Na área das humanas, nós escrevemos. Mas o que é escrever? Escrever é pensar. É exatamente a mesma coisa. Quem escreve um texto está tentando convencer, persuadir, explicar, organizar. Por isso, também, escrever é a arte de refinar as ideias. E perdão pela repetição, quem escreve está pensando. O projeto civilizacional brasileiro, cujos contornos, obviamente, estarão sempre em disputa, requer pessoas pensando. E não apenas pensando, mas expondo, discutindo, controvertendo em uma palavra, publicando. É chover no molhado, mas não custa dizer o óbvio. Este é um requisito da democracia. E reconhecer este fato não basta. escrever e pensar de forma organizada sobre temas jurídicos é também uma técnica. E, como qualquer outra técnica, esta também precisa ser ensinada e treinada. E é por isso, por fim, que há um terceiro motivo pelo qual uma revista dissente é bem-vinda. E, para entendê-lo, podemos começar perguntando, será que nós devemos dar ouvidos aos alunos? Não se pode cair na esparrela de achar que a experiência, o traquejo e a bagagem não importa. mas, sem cair em exageros, é possível reconhecer que os alunos ocupam um lugar interessante no mundo jurídico. Os alunos de direito transitam em um território curioso que fica na fronteira entre o pertencer e o não pertencer ao mundo jurídico. Se estão na função privada, isso é, se têm clientes, os têm na qualidade de estagiários. Se estão na função pública, são auxiliares. Se estão estudando, são, então, discentes. em suma, se, por um lado, os alunos de direito ainda são meros aprendizes, por outro, já estão no caminho institucionalizado da profissionalização. Por isso, o que lhes falta em experiência e bagagem pode, com sorte, lhes sobrar em engajamento e vontade. Eu tenho a esperança de que nenhum destes atributos ficará faltando em nenhum dos números destas revistas. Muito obrigado. Amém. Amém. Amém.